Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu tô aqui pra começar a gravar um vlog pra vocês hoje. Hoje é dia 7, hoje é aniversário do meu filho, meu bebê hoje tá completando dois aninhos de vida, meu bebejinho tá ficando grande e amanhã eu vou fazer uma festinha pra ele aqui em casa mesmo e eu tô organizando umas coisinhas aqui pra lembrancinhas do aniversário dele de amanhã. Vai ser coisa simples mesmo, mas eu vou filmar pra vocês. Aí também hoje à tarde eu tenho festa do dia das mães no colégio do meu filho e eu vou levar vocês comigo. Então quem quiser ver como é que tá sendo esse meu dia é só continuar assistindo o vídeo, vem comigo, bora trabalhar! As coisas aqui do aniversário do meu filho, aí esse aqui eu mesma que fiz, eu imprimi pra colocar docinhos. Aí tem esse patati patatá aqui também que eu vou usar muito pra enfeitar. Aí aqui tem os tubetes que eu mesma também fiz, olha, patati patatá, aqui dentro eu vou colocar jujuba. E tem, que base que eu fiz, eu fiz essas latinhas aqui também, ó, pra me colocar, eu vou colocar em menos aqui dentro. Aí aqui tem pirulito, né, porque eu tô fazendo esses cachapózinhos assim, tá ficando assim, ó. Colei o rostinho do patati patatá aqui, né, tendo os dois, o patati do patatá. Aí eu tô cortando, eu cortei um monte de papel crepom, porque, gente, eu achei tão caro aqueles ninhos já prontos de seda. E o pacotinho não vem quase nada, então eu peguei o papel crepom, cortei em tirinhas, ó. Aí meu filho tá abrindo e tá colocando aqui dentro. Aí eu vou colocando os pirulitos dentro. Vou mostrar pra vocês como é que fica ela finalizada. Então, pessoal, aí depois que ela ficar pronta, ela fica assim, ó. Dentro do saquinho e com a fitinha vermelha. Aí eu também coloquei os copinhos pra colocar docinho de colher, ó. A tacinha, eu coloquei os adesivos do patati patatá. Eu guardei dentro dessa vasilha, né, gente? Porque aqui dentro eu vou colocar comida, né, então... Aí as colherzinhas eu só coloquei um lacinho nelas. Aí elas... ele vai ficar assim. Vai ficar assim. E aqui tem uma colher indiana branca, porque, na verdade, sobrou do outro aniversário, né? E aqui a gente coloca, faz ela de porta-brigadeiro. Só que eu não achei. E aí eu só fiz essa daqui. Não tem. Então não vai ter. E é isso. Qualquer coisa eu volto aqui com vocês. Vamos trabalhar. Botei, né, pessoal? Aquela cara de requenguela, como diz a Giovanna Schaflock. E agora eu passei uma maquiagem, troquei de roupa. Também um banho pra ficar cheirosa, né, Neto? Você também. Aí agora eu vou aqui pra festinha do colégio do meu filho. A festinha do Dia das Mães. E vamos ver lá, né? Como é que vai ser essa festinha. Porque ele tá me deixando super mega curiosa. Porque ele não quer me dizer qual é a apresentação dele. Eu perguntava pra ele. Neto, como é que você vai dançar? Fala pra mamãe. Fala pra mamãe. Fala pra mamãe. E ele não quis me dizer, gente. Ele guardou o segredo o tempo todo. Então vamos lá comigo, gente. Na festinha do Dia das Mães do meu filhotinho. Né, meu amor? Do meu filhotinho não. A festinha é minha, né? É, porque o Dia das Mães e sua festa é minha, né? Então tá bom. Bora com a gente. Tchau. A festinha lá do colégio foi linda. Eu amei. Meu filho fez uma apresentação belíssima, tá, meu amor? Tava muito linda a sua apresentação. Aí, comi e feito... Ele falou um colega meu que ficou pateta ali e ficou. É, comi e feito uma... Uma bichona. Aí ganhei, ó. Uma jarrinha de vidro. E ganhei também esse porta guardanapo. Olha que legal. Bem legal, né? Feito de AVA. Então é isso, pessoal. Vou encerrar esse vlog por aqui. E quero aproveitar pra dar também os parabéns pra minha irmã, né? Que... O meu filho Apolo nasceu no dia do aniversário da minha irmã, que é hoje, 7 de maio. Mas eu também não fiquei... Eu também não fiquei pra trás, não, tá? Porque o filho da minha irmã nasceu no dia do meu aniversário. No dia 5 de julho. Então é isso, pessoal. Um beijo. Fique com Deus. E quem gostou desse vídeo, é só clicar em joinha, tá bom? E me perdoe também o sumiço, porque... As coisas estão feias pro meu lado. Tô muito agoniada. Tô muito cheia de trabalho pra fazer. Mas é a vida que segue. Tchau!